Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Mike Santos e tá começando agora o melhor podcast do Brasil, diretamente de São Paulo, para o mundo. Amanda! E aí? Como é que você tá? Bom demais? Muito bem e você? Sempre bem. Obrigado por aceitar o convite, viu? Eu que agradeço. Bora lá contar toda a sua história aqui hoje? Bora! Vai ser o melhor episódio desse canal, viu? Você depende de mim. Bora lá! Vamos entender toda a sua história, o que você faz na vida, como você conseguiu mudar de vida, como é que foi tudo, né? Com certeza. Só pra galera entender, quem que é você hoje? Hoje? Hoje eu sou uma advogada que venceu as barreiras do direito tradicional e se apaixonou pelo marketing. Então hoje eu tenho empresa de marketing, trabalho com diversas outras coisas e não me apego mais à profissão de advogada. Então hoje você conseguiu entrar pro mercado do marketing digital, da internet, conseguiu mudar de vida, algo extraordinário? Com certeza. Inclusive eu tô aqui em São Paulo graças a todo esse meu processo de transformação, porque eu era do interior, do Rio Grande do Sul, sequer sabia que isso era possível, sequer sabia que eu poderia ser uma empreendedora, né? Eu via pessoas ganhando muito dinheiro e eu pensava, caraca, será que eu posso também? E aí, obviamente, as pessoas mandam pro caminho tradicional. Vai fazer faculdade, vai estudar cinco anos. Eu pensei, ah, vou fazer isso. Mas será que algum dia eu vou conseguir, né? Mudar radicalmente e conseguir alguma coisa diferente, fora do comum? E aí, dentro desse processo de transformação que eu vou contar aqui nesse podcast, cá estou eu em São Paulo e hoje, olha, transformei a minha vida. Fica até o final, tá? Que esse vídeo vai estar muito legal. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Por que que você deve se inscrever, né? Pra você participar das premiações de Pix que a gente tem aqui no canal, o YouTube te notifica quando a gente posta vídeo novo. Você pode mandar perguntas para os próximos convidados. Então, por favor, se inscreva. A gente vai até esperar, né? Como sempre, né? Você se inscrever aqui, ó. Já se inscreveu? Olha aqui no botãozinho aqui embaixo que tá vermelhinho aqui, olha se tá vermelhinho. Só vai começar depois de você se inscreverem. Se você tá inscrito, dá uma conferir aí. Tá inscrito? Tá, né? Se você tiver, muito obrigado. Se você não tá, se inscreva. Dá uma curtidinha também, que vai ser bem legal, entendeu? E já comenta agora no vídeo se você trabalha com marketing digital, se você quer trabalhar com marketing digital. Escreva alguma coisa nos comentários agora. Eu quero trabalhar com marketing digital, eu gosto desse mercado e tudo mais. Escreva também, né? Se tem alguém do mundo tradicional, da faculdade, as faculdades mais procuradas, né? Que hoje as pessoas acham, ai, medicina, direito. E que, né? Existe um novo universo aí que a gente vai contar pra vocês. Isso aí. Conta pra mim, então. Sou seu bairro, sua cidade, de onde você nasceu. Você é casada, solteira. O que você foi do nada mexer com o advogado? Foi pra internet? Viaja o mundo? Conta pra gente desde o começo até chegar hoje. Desde o começo. Gente, pra vocês terem uma ideia, como eu já falei, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul. Pra quem não conhece ali pertinho de Gramado, aquela região bem turística. Mas é uma cidade extremamente com mentalidade fechada. Ou seja, lá as pessoas acham um absurdo se você não cresce, tem uma empresa. Ou trabalha numa empresa, se aposenta pelo INSS. Então as pessoas acham um absurdo isso. Eu nasci ali. Eu nasci num lugar que eu jamais imaginei que eu poderia sair e fazer alguma coisa totalmente diferente. Então, nasci em Caxias do Sul. Tive toda uma formação, assim, bem católica. Em escolas bem tradicionais da cidade. Sempre fui nerd. Eu era mais nerd da turma. Sempre que tinha notas boas. Achava que era isso que ia levar ao sucesso. Então eu fiquei muito tempo achando, me desgastando mentalmente pra ser a melhor aluna da turma. Se eu não fosse a melhor aluna da turma, eu não era a manra. Então eu fiz isso durante muito tempo. Inclusive, quando eu fui fazer faculdade em Porto Alegre, que não é Caxias do Sul. É perto de Caxias do Sul. Eu continuei mantendo a ideia de ser a aluna mais inteligente da faculdade de Direito. Então se eu não fosse, pra mim aquilo era derrota total. E o meu conceito de inteligência na época era tirar as melhores notas da turma. Se não fosse isso, eu não era nada. E aí passei a vida inteira nisso até me formar em Porto Alegre em Direito, certo? E ainda no meio totalmente tradicional. Eu era estagiária, ganhava R$800 por mês. Mas o seu primeiro trabalho foi esse? Já foi faculdade e depois foi pro estágio Direito, assim? Sim, na faculdade eu fazia estágio e ganhava R$800 por mês. Pra eu ter uma ideia. Ah, tá, mas fora isso, você não mexia com outras áreas, não? Nada. É tudo sempre na área de Direito. Mas o estágio era na sua área já, né? Já era no Direito. Eu cheguei a estagiar em órgão público, Mike. Pra eu ter uma ideia. Ministério Público, Poder Judiciário, fazendo aquelas... Carimbando, carimbando o processo. Então eu ficava lá carimbando o processo, numerando as páginas de um processo. Pra eu ter uma ideia, o nível que eu cheguei. E aí eu fiquei nesse meio durante muitos anos. Até que eu me formei, fui pro mercado de trabalho. Pá, levei um choque de vida, né? Meu Deus. Eu sou a mais inteligente da turma. Me formei com laurea acadêmica. Ou seja, é uma premiação pra quem tira notas acima de nove durante a faculdade. Todas as notas de todas as matérias, imagina. Achou que ia ganhar uns R$50 mil por mês. Achei que era isso, né? Doce e ilusão, gente. Doce e ilusão. Aquela laurea acadêmica não servia pra nada. Quando eu vi o mercado de trabalho, eu vi que não tinha nada a ver o que aprendi na faculdade. E a realidade das coisas. Então, ali foi o maior choque da minha vida. Me formar e ver que a minha inteligência não servia pra nada se eu não soubesse me posicionar, vender o meu conhecimento. E aí eu comecei a ter vários insights nessa pós-formatura, vários choques de realidade. E vi que eu precisava mudar. O que eu fiz, Mike? De Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Pedi transferência do escritório que eu trabalhava lá pra São Paulo. Pra filial do escritório que a matriz era em Porto Alegre, né? Então, eu fiz um trampolim e vim pra São Paulo trabalhando ainda como advogada associada. E eu ganhava R$3.000 por mês naquela época. Quanto? R$3.000 ou R$3? R$3.000 por mês. Trabalhava 12 horas por dia, no mínimo. E cumpria prazo processual. Isso é um saco. Tu tem que viver praticamente na rotina do judiciário todos os dias. Ou seja, tu vive com base em prazo processual e você só tira férias quando o juiz tira férias. Então, eu vivi essa realidade. Então, eu ganhava R$3.000 por mês. A faculdade demorou quanto tempo pra formar? Cinco anos? Cinco anos. Direito é... De regra, são cinco anos. Então, imagina... Muito foda, né? A pessoa dos cinco anos... Cinco anos, gente. Aí ela cria uma expectativa surreal... Uhum... Achando que quando formar... Ia virar bambambam, até que levei o maior choque da minha vida. Mas comecei a dar a volta por cima, aos poucos, né? Então, cheguei em São Paulo e aí foi pior ainda. Mas, voltando lá... Por que você foi pra jurídica? Seu pai e sua mãe fizeram o quê? Por que eu fui pra faculdade de direito? Seu pai fazer o quê? Seu pai e sua mãe. Meu pai é empresário, minha mãe é advogada. Ah, então foi por causa de sua mãe que você queria entrar pra área, né? Exatamente. Eles falaram, filha, você tem que ser juíza. Você vai ser uma excelente juíza. E juiz ganha R$30.000 por mês. No entanto, é uma carreira assim... Que tu começa a trabalhar no interior do estado, até tu chegar na capital. E tu ganha R$30.000 até morrer. Ou seja, tu não tem um plano de ganhar mais. É R$30.000 a vida inteira. E acabou. Mas, pra quem é do interior e cresce e nasce numa cidade de interior, aquilo parecia uau, né? Parecia... Nossa, eu vou virar... Seu pai e sua mãe ficaram muito felizes, né? Com certeza. Minha filha venceu na vida. Então, você assustou seu pai e sua mãe? Porque você não tá na área hoje, né? Você não tá mais mexendo com a área, né? É, eles foram um pouco resistentes. Mas, quando tu começa a se provar por resultado, a família aceita. É. Mas foi um processo. Anota isso, viu? É legal isso, viu? É. Sua família pode te criticar, não acreditar em você. Mas, se você começar a entregar resultado... Mostrou resultado, começou até a ajudar a família... Pronto. Eles aceitam. Às vezes, era isso que me movia. Era mostrar resultado. Era mostrar que eu tinha conseguido, né? Conquistar meus primeiros resultados. E tava dando certo. Aí, a família começa a aceitar a paz igual a situação. Mas, com certeza, foi, assim... Choque total pros meus pais ver, assim... Ah, Amanda, vai largar a ideia de ser juíza, de ser uma advogada de sucesso dentro de um escritório pra começar um negócio sozinha? Então, realmente, foi... Tive que enfrentar o primeiro inimigo, que é a família. Mas, deu tudo certo. Então, a partir do momento que eu cheguei em São Paulo, eu tive que me virar em São Paulo. Já não era Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Cheguei em São Paulo, então foi o segundo choque. Ver que o mercado de trabalho era muito mais concorrido aqui. A régua era muito mais alta aqui. E eu pensava... Você viu que tinha conta também. Você percebeu que lá você não tinha conta. Aqui você tinha, né? É, aí começou... Eu tive que começar a fazer conta, planejamento. E aqui, o custo de vida em São Paulo é, tipo, três vezes mais do que no Rio Grande do Sul. Então, já vem esse fator também, né? Mas são essas coisinhas que fazem a gente querer ter mais ambição. Querer conquistar mais coisas e correr atrás, né? E aí foi isso que começou a me mover rumo a um sucesso. E chegando em São Paulo, como eu falei, choque total. E aí, por mais que eu tenha tido esse choque, eu tive meu primeiro contato com o empreendedorismo. Antes, eu nem sabia o que era isso. Eu nem sabia o que o empreendedor fazia, o empresário... Achei que o empresário era quem tinha uma indústria. Sabe, Michael? Mas lá no escritório, você defendia o quê? Que era, que era? Eu trabalhava com processo. Só isso? Mas você ficou o tempo todo fazendo só isso? Processo, processo, processo. Ah, pra mim, você foi crescendo, advogando pra outro escritório, advogando pra outras pessoas, nada, só isso. Nesse escritório, eu trabalhava pra outras pessoas, né? É, mas você não falava diretamente com a pessoa, né? Eu falava. Com o cliente? Ah, falava com o cliente, falava com o cliente. Mas eu era a pecinha que o advogado tinha ali pra fazer todo aquele trabalho braçal. Ah, tá. A parte boa mesmo, de lá. De lá, você não ia, não? Negociar, fechar contrato com os clientes dentro desse escritório não era possível. Ah, nossa. Então eu fazia a parte operacional braçal. Então era muito repetido o seu trabalho. Totalmente, totalmente. Ah, claro, a gente atendia grandes empresas do Brasil. Então eu pensava, nossa, eu atendo tal empresa. Mas eu era só uma pecinha dentro daquele escritório. Pelo menos eu tinha um ego. Era bom, né? Dentro, pô, tô prestado a serviço pra empresa tal, tal, tal. É, dava uma sensação. Aí eu tinha que me desenvolver também pra falar com essas empresas e me profissionalizar. Mas, Mike, como eu falei, eu era uma pecinha dentro de um escritório que vendia a minha hora de trabalho para outra pessoa enriquecer. E dor no outro dia. A lógica era essa. Eu jamais iria enriquecer dentro daquele escritório. Mesmo fazendo o melhor trabalho do mundo como advogada. Não tinha como, sem chance. É, e é isso que milhões de advogados fazem no Brasil. Estão como uma pecinha dentro de um escritório. Ganhando, vendendo a hora de trabalho enquanto o chefe do escritório que tá enriquecendo, né? Realmente. Entendeu? Mas depois, como é que foi, Inês? Chegou em São Paulo, tomou choque. Tomei um choque. Você saiu desse escritório, já foi pra outro? Não, fiquei nesse escritório. Depois desse escritório eu fui pro empreendedorismo. Porque você conheceu o mundo dos negócios, né? De empresa e tudo. Exatamente. O que você arrumou da vida aí? O que você arrumou da vida depois aí? Ah, eu comecei a conquistar os meus próprios clientes. Comecei o meu negócio. Ah, você criou o seu próprio escritório pra você atender. Ah, tá. Saí do escritório, eu vou ter os meus clientes, eu vou querer ganhar tudo, né? Trabalhar, mas ganhar tudo. E aí eu comecei a conquistar os meus primeiros clientes. Entendeu? Aí ficou quanto tempo fazendo isso? Até hoje eu faço. Mas hoje, além de eu fazer isso, eu trabalho com outras coisas também. Eu me considero que eu advogo em 30% do meu tempo. O resto do meu tempo são outros negócios. A área que você cuida lá hoje é o que lá hoje, lá? Eu trabalho com contratos empresariais e implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Então todas as empresas que lidam com dados me procuram pra eu fazer a adequação. Explica esse negócio de proteção de dados. Muita gente fica perdida. Muito importante. Só pra galera entender que é legal. É a ver com o nosso negócio. Com certeza. Inclusive afeta muito o marketing digital. Hoje existe toda uma regulamentação em cima de dados. A gente não pode fazer qualquer coisa com os dados das pessoas. Tem circunstâncias que nós precisamos pedir o consentimento da pessoa pra utilizar o dado dela. Por exemplo, no marketing digital. Quando você coleta dados... E meio telefone. Ou seja, captação de lead. Captação de lead. Você tem que pedir a autorização e mostrar a finalidade pela qual você vai utilizar aquele dado. E aí a pessoa precisa concordar explicitamente. Não pode ser um negócio assim, meia boca. A pessoa tem que ver a finalidade e concordar. E aí você tem legitimidade pra usar os dados da pessoa. Essa é a lei, então? Essa é a lei. E existe e funciona hoje no mercado, né? Funciona. E tá afetando bastante os profissionais do marketing. Porque geralmente tem pessoas que vão transferindo dados sem autorização. Vão vendendo dados, compartilhando. Isso não pode mais. Aí você quer de mandar a lista de e-mail pra outra pessoa. Não, não, não. Então aí, galera, toma cuidado com isso aí. Se você fizer, não faça. Se a pessoa recebe uma comunicação de outro player ali, que ela nem sabe por que ele tem os dados dela. E não tem consentimento nenhum. Ela pode acionar a pessoa na justiça. Esse negócio de privacidade dos iPhones, de outras empresas. Saber da nossa vida, isso existe? Com certeza. Com certeza. A gente é rastreado. Aí o que a gente tem que fazer? Sabe quando você entra num site e pergunta assim, Google quer utilizar a sua localização atual? Não permite. Não é bom. Nunca permite. Não permite. Tudo que você puder é bloquear nesse sentido melhor. E mais, senhas fortes. Nada de colocar senha... Um, dois, três, quatro, cinco. Amanda um, dois, três. Tem que colocar senhas fortes. Então tem tudo mais. Então vamos dar dica nisso aqui. Isso é legal. Pra proteger as pessoas desse mundo aí, né? De loucura, né? Com certeza. Não compartilhar a localização. Sempre quando for deixar e-mail e telefone, se tá autorizando pra você deixar o e-mail e telefone. É, e uma dica que é boa é quando você vai se inscrever em listas de empresas e tal pra receber promoções, coloca um e-mail que você nem utiliza tanto. Porque essa empresa vai enviar tantos e-mails de promoções e ofertas e aí você não atrapalha o seu e-mail principal. Coloca um e-mail lá qualquer. O que eu posso fazer com essa gente que liga pra gente? Igual aqui, ó. É loucura. Tanto... Não, vou mostrar pra você, ó. Isso é uma lástima. Sabe qual é o melhor caminho que talvez você não vai gostar? Trocar de número. Mas não dá. Eu já tô com o número há muito tempo. Então o que você faz? Você coloca que você não quer que apite seu iPhone quando é número desconhecido. Ah, tá. Mas aí só que... E a ligação, dependendo do que foi importante algum dia? É. Eu também posso deixar alguns links de sites que você pode acionar pra, exemplo, empresas saberem que você não quer quem tem tentado com você. Ah, tem isso então? Tem. Eu vou deixar aí no... Vai estar aqui no comentário. Isso é legal, gente. Você sofre com... Comenta aqui também no vídeo se você sofre com isso. De muita gente enchendo o saco, te ligando o tempo todo. É claro, GVT, é não sei lá o quê, é internet. Isso é ilegal. É chato pra caralho. Isso não é só chato. É ilegal. As empresas não podem fazer isso com os nossos dados. E isso aí, inclusive, gera indenização. Nem eu sabia disso. Indenização. Por exemplo, eu tava com um hospital cobrando uma dívida que nem era minha no meu número. Porque eles ficam comprando números, né? E ficam, enfim, de antigos titulares. Esse hospital tá praticando uma ilegalidade. Deu pedir pra eles retirarem o meu número da base deles. Não retiraram. Continuaram entrando em contato comigo. O que eu vou fazer? Se eu quisesse, eu poderia processar e dizer que eles utilizaram meus dados. Não atenderam o meu direito de excluir. De pedir a exclusão. E por isso eu peço uma indenização. Então eu saí do direito tradicional e hoje eu trabalho nesse direito digital. Ou seja, eu ajudo empresas e inclusive pessoas, players do digital, a se adequarem a essa nova legislação de proteção de dados. Então, não pense que são só grandes empresas como o OIT que precisam se adequar. Nós que trabalhamos com marketing digital precisamos nos adequar à nova legislação. Certo? Então todas as landing pages têm que estar adequadas à LGPD. Então eu ajudo em todo esse processo de adequação. Além de fazer contratos entre sócios, investidores. Então eu trabalho em toda a parte contratual. Hoje eu não preciso mais ir pra tribunal, fórum, fazer audiência. Isso que eu fazia antes, daí eu não faço mais. Então eu trabalho na parte extrajudicial do direito. E isso em 30% do meu tempo. Porque nos outros 70% do meu tempo... Por que você foi com os outros 70% da sua vida, né? Então, como eu falei no início, eu sou advogada, mas me apaixonei muito pelo marketing digital. Depois que eu vi toda a dinâmica do mercado e como as pessoas estavam ganhando dinheiro com isso, eu pensei, por que uma advogada não poderia também ganhar dinheiro com isso, né? Muitos advogados precisariam... gostariam de ter o meu conhecimento sobre marketing. É como eu estruturei toda a minha operação de marketing hoje que roda sozinha. Inclusive o meu site tá na primeira página do Google organicamente. Então os advogados gostariam de ter acesso ao meu conhecimento de como eu estruturei tudo isso. Certo? E aí o marketing digital, todo esse meio de vendas de produtos, treinamentos, cursos, poderia ser uma oportunidade pra mim também, pra ganhar mais dinheiro. E aí nesses outros 70% do tempo eu desenvolvi toda essa frente na parte do direito e outros nichos também, como desenvolvimento pessoal e empreendedorismo feminino com a minha irmã Lari. Então a gente trabalha com toda essa parte de vendas de produtos em perpétuo em lançamento e outras coisas também. Mas como é que você chegou nisso aí? Você viu como? Você viu na internet, no Google, o marketing digital que podia agregar na sua vida? Como é que você conheceu esse mundo aí? Pesquisando, no Instagram ali, todo mundo... Isso aconteceu no áudio da pandemia, né? Que todo mundo começou a realmente estar no digital. E aí nessa fase, foi ali que veio o insight, cara. Por que todo mundo ganha dinheiro aqui? Por que uma advogada não pode ganhar dinheiro? Porque eu também não posso, né? É, e aí eu pensei, não, eu vou nem ser uma das primeiras do direito a começar nessa área. E aí eu fui com tudo. Tanto que hoje tem mais advogados vendendo cursos do que anteriormente, né? E aí com certeza é uma área que tem muitas dores que podem ser resolvidas. Essa parte de vender curso, o que você tem a me dizer disso? Que tipo assim, hoje as pessoas dizem que todo mundo tá vendendo muito curso, né? É, é verdade. Qual que é a sua opinião sobre isso? Venda de curso, treinamento, mentoria, o que você acha disso, hein? Então, eu... Porque no seu caso aqui, o que eu vejo? Que você já teve um sucesso, viveu aquilo, teve uma experiência, criou o seu escritório, pra depois você lançar algum curso, pra ensinar alguma coisa, né? Com certeza, eu passei pelo processo antes de estruturar um curso, uma metodologia. Então hoje eu acho levemente condenável quem faz isso sem passar pelo processo. Sem passar realmente pra ver como é que tudo acontece na prática, pra depois transmitir, levar esse conhecimento adiante. Vejo muitas pessoas com poucos resultados, já querendo criar cursos, quando na verdade não deveria ser exatamente isso, né? Deveria experimentar realmente como é isso no offline, pra depois trazer no online para novas pessoas que podem ter acesso a esse conhecimento. E hoje, na minha opinião, não é só vender curso, é tu trazer a pessoa pra ter contato contigo, pra estar numa comunidade. Curso por curso, sem esse contato com a pessoa que sabe do negócio, já não é mais tão atraente na minha opinião. Já fala, como assim, no caso, das pessoas que estão mais unidas ali junto, as pessoas falando assim, no seu Instagram, criar uma comunidade entre eles ali, né? Eu criei uma comunidade com os meus alunos, que inclusive eles fazem negócios entre si. Ah, todo mundo se ajuda, todo mundo, ah, entendi. Entendeu? Eu trago eles, faço um contato bem próximo, através de encontros online, coisas que a gente inventa ali, e eles mesmo se conhecem e fazem negócio entre si, parceria, advogado-advogado, ou um advogado que precisa de um outro advogado em outra área, vai lá procurar na minha comunidade, ou qualquer outro serviço, né? Porque hoje, no mínimo, não são restringidos ao direito. Então, eles fazem negócios entre si, eu gosto muito disso. Antes de procurar no mercado, a pessoa procura na minha comunidade, dá muito certo. E a outra parte que você falou de mentalidade, que você tá na área também de mentalidade, né? Como assim mentalidade? Então, em parceria com a minha irmã, Lari Miquelin, a gente criou outros produtos e soluções no nicho de desenvolvimento pessoal e de empreendedorismo feminino. Então, hoje, eu auxilio ela nos bastidores, na parte de lançamento dos produtos dela voltados pra mentalidade, e também sou, apareço no palco, vamos dizer assim, nos produtos de empreendedorismo feminino. A gente criou um produto que eu gosto muito de falar, que é o método ricas com internet. A gente ajuda mulheres a saírem, tipo, da CLT, de um emprego comum, pra trabalharem no digital e ganharem muito mais do que ganhariam num emprego CLT a vida inteira. Explica, o que que tem? Como é que chama? Ricas com internet? O que que tem lá dentro, lá? Então, a gente gravou mais de 17 módulos de conteúdo sobre como as mulheres podem começar no digital, trazer a expertise que tá no offline para o digital, se posicionando, criando conteúdo de valor, atraindo uma audiência qualificada e, por consequência, transformando esses leads, esses seguidores em compradores das soluções que elas têm. As pessoas que entram pro ensinamento, tem quanto tempo que esse ensinamento existe já? Um ano e meio. Todo mundo que entrou lá já tem uma pesquisa, né? As pessoas que entrou lá, quanto tempo demorou pra elas começarem a ter resultado? Tem gente, tem resultado na primeira semana. Entrou no treinamento. Não, mas estados mais expressivos, assim, uns três meses, quatro, o que que você me diz? Olha, um resultado, que inclusive eu tava vendo aqui antes de começar o podcast, é de uma menina que faturou 10 mil reais no primeiro mês dela. E ela tá na faculdade, tem 20 anos de idade. Caramba! 10 mil reais. Imagina ela falando pro pai dela isso, né? Que se faturou 10 mil reais. E o pai dela nem vai acreditar. Então, pela idade, 20 anos, primeiro mês de treinamento, faturar 10 mil reais, de forma simples, flexível, direto da casa dela, sem depender de estágios, é muito bacana. Então, as pessoas que entraram pra esse método, fizeram tudo que tá lá, obedecer e tudo, a pessoa tem resultado. Com certeza. Inclusive, a gente não só gravou aulas de conteúdo sobre o curso, como a gente tem aulas sobre o que você deve fazer em 30 dias, de todos os dias, tipo, ações, né? Uma atrás da outra pra ter resultado. Então, eu realmente botei, assim, o que você precisa fazer em 30 dias. A gente consegue deixar aqui o link na descrição desse produto? Com certeza. Então, tá aqui o link na descrição pra você entrar. Tem segredo, não, né? Tem? Não tem segredo. Inclusive, lá tem a comunidade. Tem a nossa comunidade das ricas. Então, o link tá aqui na descrição pra você poder entrar e fazer parte da comunidade aqui. A Larissa também tá junto com você também na comunidade, né? Com certeza. A gente dá mentorias. Ricas com internet. Ricas com internet. A gente dá mentorias. Se você quer alagar o CLT, quer mudança, fazer algo diferente. Ó, se você sabe alguma coisa que você poderia cobrar de um desconhecido, algum conselho que você dá pra um conhecido, que você poderia cobrar de um desconhecido, se você tem conhecimento de alguma coisinha, eu transformo esse conhecimento em dinheiro. Eu faço você ganhar dinheiro na internet com isso. Vale a pena. Vale a pena. Dá um exemplo dessa. Isso aí é legal. Dá um exemplo de alguma coisa, assim, pra galera poder entender com mais clareza. Essa parte de que você precisa ter algum conhecimento. Com certeza. E você vai agregar no... Dá um... O que você pode falar? Por exemplo, tem pessoas que têm... São muito organizadas e sabem organizar até um roupeiro. Por exemplo. Vou dar um exemplo bem simples. Sabe organizar seu roupeiro, você tem noção do que vai com o quê, o que combina com o quê, quais cores com... né? Perto de quais cores no roupeiro. Se você sabe isso, você pode transformar isso, você pode monetizar esse conhecimento e vender pra quem quer ter acesso a esse conhecimento. Igual se você vê uma mulher que é muito boa em fazer maquiagem. Também, maquiagem. Aí você pode entrar, ensinar ela a criar um produto, um curso, uma mentoria, alguma coisa, ensinar outras pessoas, tanto online quanto presencial, no caso, né? Uhum, uhum. Basta ter conhecimento de alguma coisa, né? Que esse conhecimento você vai profissionalizar e pensar como é que você vai vender. E você ensina dentro do Mulheres Ricas com Internet. Uhum. O outro que você falou, qual que é mesmo? Só pra mulher feminina, qual que é o outro que você falou? De mentalidade? É, de mentalidade. É tudo lá dentro também ou não? São outros produtos. Ah, tá. Outros produtos. Hoje tem mais de 10 produtos digitais vendendo. Uns com ticket menor, uns com ticket maior, dependendo, cada um com uma promessa diferente. A gente recebe muita dúvida hoje, vamos falar da mentalidade. O pessoal vem, manda muito comentário, manda mensagem, tudo, falando que não consegue mudar as crenças limitantes que ela tem lá no passado, sabe? Uhum. O que você pode falar pra poder acabar com essa crença? Porque muita gente fala assim, ah, Mike, por mais que eu veja esses seus vídeos, eu vejo que é possível chegar lá, mas eu não acredito em mim. Eu acho que tudo é difícil, é impossível, que eu não vou conseguir tudo, mas é uma barreira que eu tenho do meu passado. Como que eu venho essa barreira? Como que muda essa crença limitante? É, eu tive várias crenças também. Basicamente tem que reprogramar a mente, né? Reprogramar a mente e isso é possível de diversas formas. Uma forma é que começa a desbloquear isso e começa a fazer com que, né, você amplia sua visão e veja oportunidades à sua frente é por meio de áudios hipnóticos. Você vai ouvindo áudios hipnóticos todos os dias, pode estar até trabalhando, dormindo, qualquer coisa, e aí você vai se desbloqueando por dentro. E aí o efeito disso é até é bem rápido, você começa a ver que você é capaz, introduz no seu subconsciente e aí você começa a ver oportunidades na frente, começa a sentir, sentir que você pode também. mudar a crença limitante então é possível através de programação mental. Essa é uma das formas. Tem alguma coisa que a gente pode deixar com o pessoal, algum link, algum vídeo, alguma coisa que você tem? Com certeza, a gente tem um produto que se chama Desafio Prosperar 21. Não, mas fala alguma coisa gratuita assim, algum vídeo, alguma coisa do YouTube. Com certeza, tem áudios hipnóticos. A gente vai deixar aqui embaixo algum desses áudios para você para poder mudar um pouco a sua crença limitante. Ouça todos os dias fazendo qualquer coisa e veja a transformação num curto prazo. E para começar no mercado? Todo mundo hoje quer entrar, está motivada, só que a pessoa fica perdida, né? Hoje é muito conteúdo, é curso disso, é mentoria disso, é dropship, é mentalidade, é encapsulado, é afiliado, é não sei lá o quê, não sei lá o quê. O que você pode falar para essas pessoas hoje que estão querendo entrar, mas não sabem o que fazer? Tem que começar pela forma mais prática e rápida. Para você começar a ganhar confiança, começar a entender a dinâmica do mercado digital. Ou seja, eu acho que é muito se aventurar já que ele criar um curso, vou entrar para criar um curso. Não, comece de uma forma prática, uma forma que funciona muito e dá muito resultado para quem está começando no marketing digital é trabalhar no marketing de afiliados. Eu acho que é assim, para quem não tem conhecimento, quer dar o primeiro passo, ver que funciona, ganhar confiança, né? E largar, realmente tirar o pé da CLT e entrar e viver aqui do mercado digital, pode começar no marketing de afiliados. No caso de hoje, você pode entrar para alguma plataforma igual a Hotmart, Monetize, Eduza, Bripe. Exatamente. Se afiliar algum produto lá e os seus produtos conseguem se afiliar ou não? Alguns sim. Alguns produtos dela conseguem se afiliar, então você pode vender aqueles produtos para grupos de WhatsApp, na internet, rodar tráfego pago. É, pode começar da forma mais simples para pessoas conhecidas que precisam daquela solução. E aí você já pode fazer suas primeiras vendas nesse círculo de conhecidos. Mas aí, depois, o céu é o limite. E, assim, isso aqui é o que eu vejo da galera, tá? O pessoal sempre manda para mim, manda no meu Instagram e é uma loucura. Milhões de mensagens, né? Tem muita mulher que ela não acredita nela por marido falar que ela não vai conseguir. Limite, prende ela, sabe? Ela quer empreender, quer crescer e o marido atrapalha, o namorado, alguma coisa. várias mulheres já falaram isso para mim. O que você pode falar para você? Tem alguma mulher passando por isso que está assistindo a gente? Eu falo mesmo, né? Eu tenho uma personalidade de tipo o que a sua fala no Instagram. Não, é verdade, não é crua. Porque teve uma mulher que mandou mensagem para mim e falou Mike, eu vejo seus vídeos e tudo, é igual a Netflix para mim, quero mudar de vida, não aceito mais ser pobre e tudo. Fui conversar com meu marido, ele falou que eu sou louca, que eu não vou dar certo na vida, que eu tenho que ficar dentro de casa, que eu sou mulher e eu não posso empreender. Lamentável isso, né? E assim, o que você deve fazer? No mínimo, colocar limites na pessoa do que ela pode ou não te falar e você tem que se blindar com essas coisas e sentir confiança que você pode e correr atrás. Agora, se essa pessoa está atrapalhando a ponto de não conseguir fazer nada, eu acabaria com a pessoa, sinceramente. Eu colocaria minha carreira em primeiro lugar nesse caso. Porque aí, você não pode deixar na mão de uma pessoa de tal, o seu futuro. você precisa saber o que você quer, você precisa ter clareza dos seus sonhos. E aí, se tem uma pessoa que está atrapalhando, te bloqueando totalmente, talvez essa pessoa não é para você. E com relação a desistir? Igual, eu já pensei em várias vezes, desistir é normal. É normal, tá? Você passar por isso que desistir até hora, porque nem tudo é mil maravilhas, vai ter vários problemas ali. O que você pode falar para a gente com relação a isso? A gente começa alguma coisa e já desiste já em uma semana, um mês, um dia e um dia. Geralmente, quem começa a desistir logo no início, a pessoa começa a querer fazer várias coisas, várias coisas e até um pouco conflitantes. Ela não consegue ter foco. E por não ter foco, ela se sabota e desiste. Então, o que eu faria para evitar esse sentimento de desistir? É no início realmente ter foco em alguma coisa. Fazer dar certo naquela coisa para depois querer abraçar outros projetos. E aí dá certo. E aí a gente elimina um pouco esse sentimento, né? Ah, eu não estou conseguindo, estou fracassando, eu vou desistir. Então, primeiro ter foco, disciplina, para depois abraçar outras coisas. Sobre a lei de atração, o poderamento. Vocês falam muito disso e praticam muito disso, né? Quem aplica direitinho? Eu aplico, tá? Aplica mesmo? 100%. Tem 10 anos que eu conheci através do livro Segredo e de lá para cá eu boto 100% em prática na minha vida, né? Muita gente que acompanha sabe que eu pratico. Ouvindo de você, quem pratica a lei de atração, coloca um quadro de sonhos, visualiza, programação mental, você acredita que dá certo? Na sua opinião, qual que é a sua visão sobre isso? O que você acha? Ó, vocês vão ouvir isso de uma pessoa que é um pouco cética. Eu acredito que dá certo quando existe ação e movimento. Não é de, ah, eu vou botar lá Dubai num quadro dos sonhos e esperar que algum dia eu vá parar lá em Dubai. Não vai funcionar. Você precisa agir. Você pode achar, quanto eu vou precisar para viajar para Dubai? Ah, tanto. Quanto tempo eu vou precisar para ganhar isso e viajar para Dubai? Ah, seis meses. Ah, então eu preciso trabalhar seis meses de tal forma e aí você vai fazendo ação após ação até dar certo. Aí eu acredito que, tipo, vai ter sim uma força que vai acelerar isso. Que a energia vai fluir para tal coisa acontecer. Mas assim, igual no meu caso, o que eu vejo, né? Tudo que eu coloquei no meu projeto eu já realizei. Eu tive mais coisas vindo, né? Uhum. O que eu aprendi? Porque não importa se eu sou inteligente ou burro ou o que for. Igual, eu não sou bom em falar direito. Eu tenho dislexia, eu tenho DHD, eu não consigo prestar atenção nas coisas. É loucura. E comigo deu certo. O que eu vejo assim, galera, tá? Até para você sobre a lei da atração. Para você estudar muito sobre isso e colocar em prática. Por que eu falo isso? Se comigo, né, deu certo, com você também pode dar. Porque eu não sou melhor do que ninguém. Sou um completo pessoa normal, tá? Eu falo para você praticar isso porque, igual eu falei, independente de quem que você é, se você não tem conhecimento, se você não tem nada, se você não sabe nem escrever, se você começa a praticar, coloca lá, é que você quer um milhão de reais. Você não vai falar que você vai ter um milhão de reais. Você já vai agir que você já tem um milhão de reais. Igual eu falo todo dia, quando eu queria o meu primeiro milhão, eu falava todo dia, eu tenho um milhão de reais, eu tenho um milhão de reais, eu tenho um milhão de reais, eu escrevi, eu tenho um milhão de reais, estava no meu projeto, eu já me achava, pô, eu tenho um milhão de reais na minha conta. Eu peguei meu extrato bancário, editava, ia lá na XP, e tudo, fazia altas coisas, porque eu já tenho aquele sentimento. O que vai acontecer dali? Você vai começar a atrair pessoas, momentos, situações, para tal coisa acontecer na sua vida. Você pode estar aqui assistindo a gente, você pode ser, vamos contar aqui, que você trabalha com maquiagem, aí você coloca que você já tem um milhão de reais em sua conta, você trabalha com maquiagem, você vai começar a programar ali o universo, as coisas, a energia, para tal coisa acontecer. Então, você vai ser convidado para ir para um evento de network, você pode ir para um churrasco conhecer uma pessoa que pode virar sua sócia, você pode ter um insight de um filme, de um vídeo no YouTube, alguma coisa, porque você está programando a sua mente para tal coisa acontecer. então, é assim, a gente pode ficar horas aqui falando sobre isso, mas o básico é que se entenda sobre tal coisa, sobre o poder da mente, a lei da atração, deu certo comigo, vai dar certo para você também, eu acho que assim, a primeira coisa para você alcançar sucesso e mudar a sua vida e ser transformação total é a sua mudança de mentalidade. Seu mindset mudou, tá bom. Você já atualizou o teu quadro dos sonhos? Toda semana tem que atualizar. Vai atualizando, vai conquistando ou atualizando? Não, você viu, agora eu estava com uma meta financeira, a primeira meta minha era 100 mil reais, eu bati, já coloquei uma outra, aí eu coloquei um milhão, aí eu queria 5 milhões, aí eu queria 10 milhões, vai colocando, não só de dinheiro, de viagem, de carro, casa, relacionamento, dá para fazer com tudo. Não, tudo, igual o pessoal fala assim, ah, Mike, eu estou solteiro, quero namorar, quer o segredo? Pega lá uma cartolina, escreve lá assim, como você quer a pessoa, escreve assim, vamos supor, você quer homem, ah, eu quero mulher, então escreve assim, eu quero uma mulher assim, assim, da idade tal, com o cabelo tal, olho tal, altura tal, educada, carismática, gosta de viajar, a malta tudo, tudo que você quer, depois você coloca assim, você coloca no começo da frase, eu estou tão feliz e grato pela pessoa que eu tenho ao meu lado, que é assim, 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 escreva tudo, vai dar um texto gigante, mas escreva, porque você vai criar aquilo na sua mente que você quer, o que vai acontecer? Você vai começar a atrair pessoas assim para a sua vida. Lembrando, né, que não dá para atrair uma pessoa em específico, tem que botar todas as características que o Mike falou. É, o que faz sentido para você, não é você colocar a foto da Gisele Beatty lá e falar assim, ah, tem pessoas que pensam isso, Mike. Não é assim, você pode colocar uma foto ilustrativa, que é alguma coisa que tem a ver com o que você quer, mas não colocar uma foto de uma pessoa tal, não é voodoo, não é macuma, né, carai? Exatamente. Mas dá certo, estudo muito sobre isso, que não tem segredo, é só executar, né? Com certeza, e acreditar, né? Se achar que é bobagem, não vai funcionar, tem que acreditar. E quando a sua mente começa a acreditar que isso é possível, não tem como não acontecer no mundo real, né? Tipo, tudo começa a conspirar, a favor, né? Eu tenho um milhão de reais, que eu estava falando, né? Depois, era impossível tudo não ter um milhão de reais, porque já estava tão programado na mente, que isso aconteceu facilmente na vida real, né? Não, dá certo, não tem jeito, deu certo com vocês, você pratica isso há muito tempo já, quanto tempo você pratica? Eu pratico, sei lá, uns cinco anos? Cinco anos. Cinco anos. Não foi da noite pro dia, né? Não. Foi um processo, as coisas. A gente vai atualizando, né? Eu fui pra Dubai esse ano, agora já coloco outro destino e por aí vai. Lá no seu Instagram, o pessoal te manda várias perguntas, né? O que o pessoal mais te manda hoje de dor, dificuldade? No Instagram, o que eu preciso fazer pra começar? Pra começar, o que mais o pessoal fala? O que eu posso falar todos os dias no Instagram? O que eu falaram todos os dias no Instagram? Como eu posso ter engajamento das pessoas que estão me assistindo? Então vamos falar sobre essas três coisas. Como começar novamente? Como começar? O que você pode responder pra essas pessoas? Quem quer começar no Instagram e ainda está um pouco perdido, não sabe, ai, será que eu vendo isso, vendo aquilo, vou pra esse lado, vou pra aquele outro lado? Comece compartilhando seu conhecimento, sua história, grava stories falando de você. Você vai atrair pessoas que vão querer se conectar, é advogada, legal, se conectam comigo. Então, faça algo meio que sem compromisso no início. Comece a gravar uns stories, poste algumas fotos no feed, as pessoas vão, nossa, alguma coisa está mudando, então já gera um movimento. Às vezes o começo é mais fácil do que as pessoas imaginam, certo? Eu comecei assim, eu comecei a compartilhar um pouco do meu conhecimento da faculdade, tudo que eu estudei durante cinco anos no direito, e aí vem uma pessoa, nossa, ela é inteligente, nossa, ela sabe, nossa, e aí que começou o negócio fica sério, mas no início, torne um processo leve, não se cobre demais no início, de querer fazer um negócio mirabolante, perfeito, um feed lá no Instagram todo harmônico, não, faça o básico, comece, né, de forma leve, isso é muito, muito valioso. E o outro, a dificuldade do pessoal? A gente não sabe o que falar, ah, mano, mas eu não sou interessante, claro que é, eu te desafio, todo mundo é interessante, todo mundo é, eu te desafio a gravar uma situação que você passou nos últimos meses, numa sequência de stories, e quero ver se as pessoas não vão interagir com você, as pessoas vão achar legal, vão opinar, vão querer, ah, e aí, como é que foi que aconteceu, e aí, as pessoas vão querer interagir com você, então, fale de situações da sua vida, também do seu trabalho, as pessoas gostam muito de histórias, coisas que aconteceram com elas, inclusive, então isso vai gerar interação. Então, o que mais tem? Outra coisa que você falou também, do engajamento. Engajamento. hoje, no Instagram, principalmente, o nosso maior inimigo é o algoritmo, para a gente conseguir ter bastante gente nos assistindo ali, tal, manter uma retenção, fazer com que as pessoas queiram te responder, afinal, hoje, olha quantos perfis existem no Instagram, é muito fácil, do rolar ali, tipo, nem dar bola para uma pessoa que está ali se esforçando muito, né? Então, para você ter um, começar a ter um pouco de engajamento, ouça mais as pessoas, peça opinião sobre determinado assunto, não fale sozinho, questione as pessoas sobre o que elas pensam sobre determinado tema, reposte no Instagram, para depois gerar mais interação, ó, tem gente interagindo, vou interagir também. Então, o primeiro engajamento começa assim, é você ouvindo mais as pessoas, você interagindo, pedindo reação, pedindo que perguntem sobre determinado assunto, porque você vai entregar um conteúdo bacana, e aí começa, né, aquecer o algoritmo, as pessoas, mais pessoas chegam ao perfil, para também te conhecer. E sobre, assim, igual lá no meu Instagram, também o pessoal, toda hora é a mesma coisa. Mike, tá demorando para ter resultado, já estou há seis meses e não deu certo. Sobre ansiedade, né, das pessoas, elas querem tudo para ontem, para agora, um, dois, três e tudo. Sabe o que é o problema disso? As pessoas ficam com essa ansiedade, porque elas ficam se comparando com outras pessoas. Caraca, ele faturou sete dígitos em sete dias. E aí, tu vai lá, pá, tu começa, tem o MVP inicial, faz os primeiros 10K, 50K, e aí você fica, não, eu quero sete dígitos. Cara, você não pode comparar, você tem que ser melhor que a sua versão do dia anterior. Se você está sendo melhor hoje do que você foi ontem, é a métrica que você tem que analisar. Não ficar pensando nos outros, nos resultados dos outros, porque isso é um pouco frustrante. E se você quer entrar para o mercado digital, tá? Aprende igual a Amanda, que ela explicou. Vai estar aqui embaixo na descrição, e fixado nos comentários também o link, né? Que é Ricas Mulheres e Mulheres não, né? Ricas com a internet. Ricas com a internet. Se você quer entrar, a hora é agora, tá? O link está aqui. Não perca a sua oportunidade, né? Não perca. Independente se você quer vender um produto, vender um serviço, por exemplo, você pode ser advogada, médica, dentista, arquiteta, ou você quer trabalhar como afiliada, ou futuramente ter um curso, um produto seu, o método Ricas é universal e vai servir para você. Então o link está aqui na descrição. Não perca a sua oportunidade, tá? Você adquiriu nesse treinamento, né? Assim que você bater o seu primeiro um milhão de reais, você manda a mensagem para a gente. Mike, eu comprei o treinamento com você no canal do YouTube. Bati um milhão de reais, eu quero gravar podcast. Eu vou gravar podcast com você, tá bom? O link está aqui, não pega a sua oportunidade. Bate um print aqui agora, marca a gente lá no Instagram. Se você quer indicar alguém para o podcast, escreva nos comentários, que eu vou entrar em contato, tá bom? Se você está com dificuldade, dúvida, o que for, escreva aqui nos comentários, que a gente vai tentar responder a todo mundo. Tem o link também no nosso blog, que é maikesantos.com. A gente está postando muito conteúdo bom lá. A gente começou essa semana, inclusive. Entra aqui no nosso blog, a gente está postando lá novos podcasts, resultados de pics, tudo lá. O blog está aqui na descrição, maikesantos.com, beleza? Tamo junto e papo!